Olá, tudo na bela e santa paz? Para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Radar, programa de todas as tribos. A partir de hoje, todo sábado, vai ter uma banda ou um convidado especial que vai fazer a seleção musical. Esse programa também reprisa na segunda-feira, à uma e meia da tarde. A estreia fica por conta dos acústicos e valvulados e a música de qualidade. Com vocês, acústicos e valvulados. Música Pode me dizer, fala agora de uma vez Pode me explicar o que eu tenho que fazer Só pra variar, não consigo escutar Só pra variar, não me esforço pra entender Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descanso e o que é que tem? Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar Pode me dizer, me mostrar ou escrever Pode me avisar o que vai acontecer Só pra variar, eu esqueço sem notar Só pra variar, eu prefiro não saber Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descanso e o que é que tem? Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar Pode insistir no assunto, é só querer Pode repetir, só depende de você Diz mais uma vez, pode ser que eu pense mais Diz mais uma vez, pra eu dizer que tanto faz Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descanso e o que é que tem? Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar Ah 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 Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descanso e o que é que tem? Se eu quero me quebrar, me quebro até cansar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar Um, dois, três, quatro Gira a chave e fecha a casa Muita gente na calçada Disco bem legal, na vitrola vai tocando Disco bem legal, na vitrola vai girando Fica longe das sacadas Olha pouco preocupada Programa bem legal, na TV vai começando Programa bem legal, via rede nacional Ha, 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 ye, ye, je, re E, 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 e Ela masca babu gan Ha, 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 ye, e, e, e E, 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 e Ela masca babu gan Faço tempo na janela Todo dia ela espera Disco bem legal Na pistola vai girando Programa bem legal Via rede nacional Ha 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 Yeah yeah Hey 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 Ela masca a babou gun Ha 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 Yeah yeah Hey 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 Ela masca a babou gun Passa o tempo na janela Todo dia ela espera Disco bem legal Na pistola vai tocando Programa bem legal Via rede nacional Ha 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 Yeah yeah Hey 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 Ela masca a babou gun Ha 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 Yeah yeah Hey 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 Ela masca a babou gun Ha 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 Yeah yeah Hey 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 Ela masca a babou gun Ha 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 Yeah yeah Hey 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 Ela masca a babou gun Ha ha Amém. Nunca mais abro a janela do meu quarto num dia cinza Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens Não ilumina Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Resisto, mas escuto bem o som dos cabos Na avenida Quero mais é descansar com o meu cigado Andar de cima Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Amém. 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 Me alucina, nem penso muito no que pode acontecer, enquanto há rumo, todas as coisas que eu sinto, o meu passado, o meu destino, espero que o fim da tarde venha com você. Espero que o fim da tarde venha com você, espero que o fim da tarde venha com você. Você está curtindo o programa Radar, hoje com acústicos e valvulados. No próximo bloco tem muito mais música para você. Segura a onda que a gente já volta. I love the way you walk. Já estamos de volta e o Radar de hoje com presença especial dos acústicos e valvulados. Agora a gente conversa um pouco com o Rafael, que vai apresentar a banda. E aí, tudo bom, Thaís? A gente ficou muito honrado aqui de ser convidado para fazer essa estreia desse projeto tão bacana que vai rolar todo sábado aqui na TVR. A gente fica feliz aí de dar o pontapé inicial aí nesse projeto bem bacana. Aqui à esquerda está o contrabaixista Roberto Abreu. Aqui o compositor das nossas músicas, nosso baterista Paulo James, que hoje está aqui fazendo uma versão de viola para vocês. Lá na guitarra solo, de solos fulminantes, o Alexandre Moica. Eu sou o Rafael Malenotti, nós somos os acústicos e os valvulados. E agora a gente vai tocar aqui o set acústico, que a gente, no caso, já está tocando, mas a gente vai privilegiar agora as canções que a gente gravou no nosso disco, que está em todas as lojas aí, está com uma vendagem bem legal. E quem não tem ainda tem que correr na loja aí para buscar aí, que realmente está bem bacana. A gente vai tocar agora, começar esse bloco agora com uma música que chama Em Pouco Tempo. Está certo, então a gente segue de som e acústicos e valvulados. Vamos lá. Música 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 É muita coisa em pouco tempo, 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 impossível controlar o movimento. Música 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 E já que não entendo o porquê, já que não sinto pressa para saber, escrevo um certo verso lento para você. Música 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 Música